Olá amigos, olá amigas do canal Eudis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com a nossa tradicional retrospectiva, relembrando famosos por ano de falecimento. Chegando ao ano de 1996. Vamos relembrar essas grandes perdas desse ano. Começando com aquela que foi a perda que parou totalmente o Brasil. Que foi a morte dos jovens garotos mamonas assassinas. E foi a banda brasileira de rock que misturava vários ritmos. Sertanejo, heavy metal, pagode, vira, forró e claro, o rock alternativo. A banda teve um sucesso estrondoso. Ela esteve em atividade em poucos meses. Antes chamada de Utopia, ela foi formada em Guarulhos em 1995. E infelizmente em 96 tiveram seu traje por fim. No dia 2 de março de 1996, enquanto voltavam de um show em Brasília, o jatinho Liagete, em que viajavam o modelo 250 prefixo PT-LSD, chocou-se contra a Serra da Cantarenga, às 23 horas e 16 minutos. Uma tentativa de arremetida, infelizmente, a todos que estavam no avião. O enterro aconteceu no dia 4 de março de 1996, o cemitério Parque das Primaveras, em Guarulhos, São Paulo, foi acompanhado por mais de 65 mil fãs. Inclusive, o nosso parceiro, Rafael Simão, do RS Apresenta, os presenteou com essa visita ao túmulo dos mamonas assassinas. Perdemos o vocalista, Dinho, Alexander Alves Leite, nascido em Erescena, Bahia, em 5 de março de 1971, tinha apenas 24 anos de idade. Júlio Razeck, nascido em Guarulhos, em 4 de janeiro de 1968, tinha apenas 28 anos. Ele era um maestro, grupo, tocava teclado, percussão, vocal. Guitarrista Bento Riotto, nascido em Itacoacetuba, em 4 de agosto de 1970, apenas 25 anos de idade. E os irmãos Samuel Reoli, tocava baixo, nascido em São Paulo, em 11 de março de 1973, tinha apenas, iria completar 23 anos. E o Sérgio Reoli, que era o baterista, nascido em Guarulhos, em 30 de setembro de 1969, tinha apenas 26 anos. Então foi uma perda que chocou todo o Brasil, infelizmente. Vamos lembrar agora também do grande dublador de clássicos da nossa dublagem, que foi o Garcia, o dublador de personagens incríveis, vários nomes do faroeste, como o Butler Caster, Clark Gable, Gregory Peck, entre outros. Ele nasceu no dia 18 de novembro de 1931, em Santos, São Paulo, e faleceu no Rio de Janeiro, em 27 de dezembro de 1996. Grande nome da dublagem. Ele faleceu em 65 anos de idade, vítima de câncer. Vamos lembrar do ator Gilberto Garcia, ele que era pai da nossa querida atriz Isabela Garcia, e eu também não conhecia. Ele nascido em 28 de maio de 1936, em Uberlândia, em Minas Gerais, e faleceu no dia 21 de março de 1996, em Goiânia, aos 59 anos de idade. Começou em Miss Campeonato, de 1960, passou por clássicos do humor, como Riz Aldivite, Praça da Alegria, Boa Cifra do Show, Faça o Humor, Não Faça a Guerra, A Novela, O Espigão, Balança, Mas Não Caiu, O Tocasco, Os Trapalhões, e seu último trabalho foi Estranhas Reações, de 1983. Ele faleceu aos 59 anos de idade, vitimado por um ABC. Vamos lembrar desse ator queridíssimo, que foi Jofre Soares. Ele nascido em Palmeira dos Índios, no estado de Alagoas, 21 de setembro de 1918, faleceu em São Paulo, 19 de agosto de 1996. Um ator fantástico. Os clássicos do cinema, ele começou em 1963, no cinema, fazendo vidas secas. Foi um importante filme. Vamos citar apenas alguns, são centenas de trabalhos. Grande Sertão, Terra em Transe, Maria Bonita, A Rainha do Cangaço, Curisco Diabloiro, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, O Jeca Macumbeiro, com o nosso querido Mazarop, Padre Cícero, foi um clássico, ele imortalizou, fazendo o próprio Padre Cícero, Coronel e Lobisomem, Gabriela Cravo e Canela, Os Trapalhões e o Mágico de Oroz, Baile Perfumado, e O Cangaceiro, fazendo o Tico Velho, Fantástico. Na TV, ele começou em 1968, em um clássico, Beto Rockefeller. Passou também, Por Lampião e Maria Bonita, a série, Coronel e Lobisomem, Jerônimo, Padre Cícero, Transas e Caredas, Pantanal, Iacho Doce, Renascer, e seu último trabalho, foi em As Pupilas do Senhor Reitor, em 1995. Ele faleceu no dia 19 de agosto de 1996, aos 77 anos de idade. Ele faleceu, vitimado por leucemia, ao Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. Grande ator. Vamos lembrar agora, do queridíssimo, Luiz Carlos Arutinho, também outro ator marcante. Cidim Barretos, interior de São Paulo, 19 de janeiro de 1933, faleceu no Rio de Janeiro, em 8 de janeiro de 1996. Um grande ator realmente. Ele começou na TV, em 1971, em meio pedacinho de chão, fazendo Najib. Ele gostava, né, de fazer esses papéis turcos, né, Os Imigrantes, Champanhe. A Gata Comeu, ainda ele fazia o Oscar, o leitinho esperto. Era fantástico, esse papel era marcante. São apenas alguns trabalhos, tá bom? Sem a Moça, Tieta, Renascer, ah, o papel Renascer, ainda ele fez Rashid. Foi espetacular. As Poupilas do Senhor Reitor, e seu último trabalho, foi uma aparição em Você Decide. Também fez alguns filmes. Luiz Carlos Arutinho, teve um triste fim. Na madrugada do dia 8 de janeiro de 1996, ocorreu um incêndio em seu apartamento, localizado em Jacarepaguá, zona oeste do Rio, por conta de uma vela acesa na residência. No momento do acidente, Luiz Carlos pediu para que a família saísse do apartamento, para que ele tentasse apagar o fogo. Ele acabou desmaiando, devido à fumaça. Foi socorrido, mas faleceu a caminho do hospital, vítima de asfixia. Ele tinha 62 anos de idade, um dos mais queridos atores de sua época, Luiz Carlos Arutinho. Vamos lembrar do ator Luiz Marçãs, foi um ator que faleceu muito precocemente. Jovem demais. Nascido no Rio de Janeiro, em 21 de maio de 1963, e faleceu no Rio de Janeiro, em 27 de julho de 1996, com apenas 33 anos de idade. Entre seus trabalhos, ele começou em Helena, grande sucesso de 1987, Fera Radical, Salvador da Pátria, Riacho Doce, um trabalho que estourou ele, em todo o Brasil, que foi fazendo Armando Rosas, na história de Ana Raiz Zé Provão, depois veio o Mapa da Mina, Participações em Você Decide, e Engraçadinha, seu último trabalho. Luiz Marçãs, faleceu no Rio de Janeiro, em 27 de junho de 1996, com apenas 33 anos de idade. Infelizmente, ele tirou sua própria vida. No entanto, nenhuma informação sobre sua morte, foi esclarecida pela família. Sabe-se apenas, ele estava com depressão. Ele foi sepultado no cemitério, São João Batista, no Rio de Janeiro, nosso querido Luiz Marçãs. Vamos relembrar agora, da grande cantora de Cúmbia, cantora argentina, Gilda, que faleceu muito jovem, Miriam Alejandra Bianchi, uma cantora de bastante sucesso, e ela faleceu no dia 7 de setembro de 1996, infelizmente, um acidente durante sua turnê pelo país, para promover seu último, e mais bem sucedido álbum, Corazão Valente. O Coração Valente, junto com ela, sua mãe e sua filha, três de seus músicos, e um motorista do ônibus, faleceram, quando um caminhão, cruzou o canteiro central da estrada, e bateu de frente, com seu ônibus de turismo, no quilômetro 129, da rodovia nacional, na província de Entre Rios, na Argentina. Infelizmente, grande cantora, 34 anos de idade, Brenda Lee, ela que ficou conhecida, como o anjo da guarda, das travestis. Ela é nascida em Bandocó, no estado de Pernambuco, em 10 de janeiro de 1948, e faleceu em São Paulo, em 28 de maio de 1996. Ela tinha o objetivo, de ajudar a todos, doentes ou não, que eram discriminados, pela sociedade. Seu trabalho, se tornou uma referência, e um marco importante. Infelizmente, no dia 28 de maio de 1996, tiraram a vida de Brenda. Seu corpo foi encontrado, em um terreno baldio, muito triste. Ela faleceu, aos 48 anos de idade. Vamos lembrar do ator português, que atuou no Brasil, Carlos Daniel. Ele, nascido em Lisboa, Portugal, em 11 de maio de 1952, e faleceu em Lisboa também, em 9 de abril de 1996, aos 43 anos de idade. Ele ficou conhecido, por sua participação, em Pedra Sob Pedra. Ele faleceu, de um ataque cardíaco fulminante, com apenas 43 anos de idade. Grande perda. Edgar Franco, grande ator brasileiro também. Nascida em São Paulo, em 18 de agosto de 1937, faleceu em São Paulo, em 20 de maio de 1996, aos 58 anos de idade. No cinema, ele participou também, de Tristeza do Jeca, Casinha Pequenina, Puritano da Rua Augusta, ao lado do Grande Mazarope, Um Caipira em Bariloche, Jacão Fofoqueira no Céu. Olha, foi vários, grandes filmes, ao lado de Mazarope. Os Três Mosqueteiros Trabalhões, e seu último trabalho, foi A Rota do Brilho, de 1990, isso no cinema. Na TV, ele começou em A Muralha, de 1961, passando também, Por Mulheres de Areia, de 1973, A Barba Azul, Éramos Seis, Coronel Lobisomem, Sangue do Meu Sangue, e seu último trabalho na TV, foi a última semana, de 1996. Ele faleceu, no dia 20 de maio, de 1996, aos 58 anos, de idade, sem mais informações. Vamos falar, de Eric Barreto, que foi, um dos principais, transformistas da sua época. Ele, nascido em Garanhuns, no estado de Pernambuco, em 1962, e faleceu, Rio de Janeiro, em 3 de maio de 1996, aos 34 anos de idade. Ficou conhecido, por interpretar, principalmente, Carmen Miranda, em vários programas de TV, inclusive, ao lado de Silvio Santos. Seus últimos anos de vida, também interpretava, Clara Nunes, Alice Regina, Barra Malho, Cazuza, Laysa Minelli, Vanusa, entre outros. Eric Barreto, faleceu, no dia 3 de maio de 1996, no Hospital Evangélico, da Tijuca, no Rio de Janeiro, vítima de complicações, decorrentes da AIDS, e foi sepultado, no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Vamos falar, de uma das maiores cantoras, de todos os tempos, que foi, Ella Fitzgerald, um grande nome da música, faleceu, aos 79 anos, de idade. Ela passou, os últimos anos, da sua vida, morando sozinha. Com os anos, a depressão voltou. A artista ficou doente, sua visão estava, muito comprometida, devido a sequelas, causadas pelo diabetes, e pouco enxergava. Ella Fitzgerald, sofreu muito, quando teve suas pernas, putadas, em 1993. Ela obrigou, a deixar a carreira, fazendo-a sofrer muito. Ela passou, a ser cuidada, por enfermeiras, também por suas empregadas. Ela faleceu, no dia 15 de junho, de 1996, em sua casa, em Beverly Hills, Califórnia, aos 79 anos, de idade, vítima de um acidente, vascular cerebral, AVC. grande nome da nossa música, de uma triste história, no seu fim dos dias. João Dias, grande cantor, ele faleceu, em 27 de novembro, de 1996, aos 69 anos de idade, em Campo, no Rio de Janeiro, grande cantor, e também, compositor. Vamos falar agora, de João do Vale, grande músico, cantor, e compositor brasileiro, nascido, em Pedreiras, no estado do Maranhão, em 11 de outubro, de 1934, faleceu, em São Luís, na capital do estado do Maranhão, em 6 de dezembro de 1996, aos 62 anos de idade. Ele cantava, o famoso Baião, foi um grande batalhador. Ele, atuou ao lado de Zequete, Nara Leão, ele se tornou conhecido, principalmente, pelo sucesso, da sua música, Carcará. Luiz Gonzaga, também gravou, uma de suas músicas, que eu acho, muito interessante, que é uma homenagem, a minha capital do estado do Piauí, que eu me considero, muito piauiense, a São Luís, a música, Teresina, São Luís, retrata a ferrovia, São Luís, Teresina. É uma bela história. Ele faleceu, aos 62 anos de idade. Profeta Gentileza, uma das grandes personalidades, do Brasil, José Datrino, ele é nascido, em Cafelândia, em São Paulo, em 11 de abril de 1917, e faleceu, em Mirandópolis, também no estado de São Paulo, em 29 de maio de 1996. Ele foi um pregador, urbano brasileiro, que se tornou conhecido, por fazer inscrições, peculiares, nas pilastras, do viaduto, do gasômetro, no Rio de Janeiro. E se tornou uma espécie de personalidade daquela cidade. Andava pela zona central, uma túnica branca e longa barba. E sua frase mais conhecida era, gentileza gera gentileza. Ele faleceu aos 79 anos de idade, na cidade de seus familiares. Vamos relembrar do inesquecível ator Mário Guzmão. Ele, nascido em Cachoeira, na Bahia, em 20 de janeiro de 1928. Faleceu em Salvador, em 20 de novembro de 1996. Um grande ator brasileiro. Ele começou no cinema, fazendo um dos clássicos do nosso cinema nacional, que foi Deus e o Diabo na Terra do Sol. Também participou de O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, Dona Flor e seus dois maridos, um clássico também, Jubiabá, Tieta do Agreste, entre outros. Na TV, ele começou em Maria Maria, de 1978, passando por Tenda dos Milagres, Dona Beija, o clássico Pagador de Promessas, Mãe de Santo, e seu último trabalho foi em Tereza Batista, de 1992. Teve uma carreira de bastante trabalho, mas infelizmente, morreu pobre, consumido pelo câncer, exilado na Avenida Peixe, no bairro da Liberdade, em Salvador, na Bahia. Faleceu em 20 de janeiro de 1991. e 6, com 68 anos de idade. Vamos relembrar agora, de um dos maiores nomes do rock nacional, de todos os tempos, que foi Renato Russo. Renato Manfredini Jr., nascido no Rio de Janeiro, em 27 de março de 1960, e faleceu no Rio de Janeiro, em 11 de outubro de 1996. Célebre, por ter sido líder, e fundador da banda Legião Urbana, uma das bandas mais importantes do nosso rock. Não precisamos nem citar os grandes sucessos de Renato Russo, São grandes poemas. Faleceu muito jovem, aos 36 anos de idade. Renato Russo faleceu, a 1 hora e 15 minutos da madrugada, do dia 11 de outubro de 1996, de doença pulmonar obstrutiva crônica, sepsemia, infecção urinária, consequência do vírus Aids. Renato, era soro positivo, desde 1989, mas nunca assumiu publicamente a doença, um dos maiores nomes da nossa música. Seu corpo foi cremado, e suas cinzas foram lançadas no sítio Roberto Bullermax, uma triste perda para a nossa música. Vamos relembrar de mais um querido sambista, que foi o Roberto Ribeiro, grande cantor. Nemerval Miranda Maciel, mas foi como Roberto Ribeiro, que ficou conhecido em todo o Brasil. Nascido em Campo dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro, em 20 de julho de 1940, e faleceu no Rio de Janeiro, em 8 de janeiro de 1996, foi um grande cantor e intérprete de sambirreiro brasileiro, sambista da Império Serrano. Ele faleceu aos 55 anos de idade. Roberto Ribeiro passou a sofrer de um seríssimo problema de vista. E em janeiro de 1996, faleceu em virtude de um atropelamento no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ele havia perdido um olho em razão com a contaminação de um fungo agravada pelo diabetes. Grande nome da nossa música. Vamos relembrar do ator Rubens Correia, dos grandes nomes do teatro do Brasil. A Cine Aquidauana, estado do Mato Grosso do Sul, em 23 de janeiro de 1931, e faleceu no Rio de Janeiro, em 22 de janeiro de 1996, um dia antes de completar 65 anos de idade. Foi um grande ator e diretor do teatro brasileiro. Entre as suas atuações na TV, ele começou em Os Miseráveis, de 1967, passando por Partido Alto, Mandala, Cananga do Japão, Escrava Anastácia, Pantanal, Amazônia, César e Fim, e seu último trabalho foi Decadência, de 1995. O homem escorrer, faleceu vitimado por complicações de saúde decorrentes da AIDS, um dia antes de completar 65 anos de idade. Querido ator, vamos relembrar do cantor Taiguara, grande nome também da nossa música, que partiu ainda cedo também. Taiguara Chalar da Silva. Ele nasceu em Montevideo, capital do Uruguai, em 9 de outubro de 1945, faleceu em São Paulo, em 14 de fevereiro de 1996, com o cantor, compositor e instrumentista radicado brasileiro. Ele nasceu justamente em 1945, durante uma temporada de espetáculos de seus pais, bandoneonista e maestro, o Birajara Silva, sua mãe, Olga Chalar, também uruguaia. Ela era cantora de tango, e nessa temporada ele nasceu. Nasceu, mas foi criado no Brasil. Ele faleceu de falência múltipla dos órgãos em decorrência de um câncer na bexiga. Grande nome da nossa música Taiguara. Vamos relembrar agora de uma das lendas do humor, que foi Walter Dávila, um mestre realmente do humor. Ele nascido em Porto Alegre, em 29 de novembro de 1911, faleceu no Rio de Janeiro em 19 de abril de 1996, com um grande ator e humorista brasileiro. Ele passou por diversos programas. Em 1957, ele veio para o Rio, e estreou na TV Rio, e alcançou o sucesso no programa Praça da Alegria, comandado pelo inesquecível mestre Manuel de Nóbrega, na TV Record, como sinfrônico, um homem que lia livros mudando o som, ou a acentuação das palavras, dando outro sentido, outro significado. Era fantástico, ele fez esse papel por muitos e muitos anos. Ele trabalhou também em vários programas de humor, ao lado de Jô Soares, Renato Corte Real, Chico Onísio, que foi seu parceiro por muitos anos. E seu último trabalho foi na escolinha do professor Raimundo, o Baltazar da Rocha. Era irmão também da querida comediante Aima Dávila, que faleceu no dia 19 de abril de 1996, aos 84 anos de idade, de insuficiência cardíaca, na clínica Sorocaba, no Rio de Janeiro. Ele estava se tratando de um câncer. O corpo foi sepultado no cemitério São João Batista, inclusive nós fomos o primeiro canal a mostrar onde está sepultado Walter Dávila. E a Aima Dávila faleceu antes. É uma história bem interessante, que ele preparou o mozoléu do São João Batista. E a Aima Dávila, que faleceu no ano de 85, já estava sepultada lá. Quando ele faleceu, ele foi sepultado junto à nossa querida Aima Dávila. Dois grandes nomes da nossa TV e do humor. Vamos agora relembrar do baixista, cantor e compositor e produtor musical, cofundador da banda Chique, Bernard Edwards. Ele faleceu em Tóquio aos 43 anos de idade. As informações que nós temos, o grande nome da música, o lendário da nossa música. Vamos agora relembrar do maior ídolo do meu Vasco da Gama antes da chegada de Roberto Dinamite. Foi a história fascinante de Ademir Marques de Menezes. O Ademir Menezes. Ele nasceu em Recife, capital do estado de Pernambuco, em 8 de novembro de 1921 e faleceu no Rio de Janeiro em 11 de maio de 1996. Ele atuava como atacante. Antes de chegar ao Vasco, ele atuou pelo esporte. Anos depois, pelo Fluminense, voltou para o Vasco da Gama e encerrou a carreira no esporte. Defendeu a seleção brasileira de 1945 a 1953. Ele marcou nove gols na Copa do Mundo de 1950. É o maior artilheiro da história da seleção brasileira numa única Copa, ao lado do também pernambucano Vavá e de Jaizinho. E atrás apenas de Ronaldo e Pelé. Olha aí que história, viu? Em 1994, Ademir descobriu que tinha câncer na medula e passou a travar uma luta contra a doença. Em 11 de maio de 1996, Ademir faleceu devido ao câncer. Após ter passado cinco dias internado no Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Olha, mas eu não vou mentir, como diz meu irmão, que mora no Rio de Janeiro, há muitos anos, no Rio das Pedras. E ele dizia, se você morasse no Rio de Janeiro, você só vivia, tinha que alugar uma casa ali, perto do São João Batista, perto do cemitério do Caju, para você visitar todos esses grandes ídolos. Seria para mim uma honra visitar esses grandes nomes. A Frânio Rio, outro grande nome do futebol, também jogou pelo meu Vasco da Gama. Ele é nascido em Jardinópolis, no estado de São Paulo, em 28 de abril de 1949, e faleceu em Ribeirão Preto, em 14 de julho de 1996, um futebolista maravilhoso e um treinador brasileiro. Ele jogou pelo Botafogo, Guarani, Vitória, Ponte Preta, Vasco da Gama, Esporte e Colorado. Treinou, vou botar só alguns, Rio Branco, Botafogo, Comercial, Novo Horizontino, Corinthians e o São José, que foi seu último time. Ele faleceu, vitimado por um acidente de carro, em 14 de julho de 1996, em Ribeirão Preto, com apenas 47 anos, de idade. Grande perda para o futebol. Ayrton Beleza, mais um jogador de futebol, que atuava como atacante, nascido no Rio de Janeiro, em 4 de abril de 1942, e faleceu no Rio de Janeiro, em 18 de fevereiro de 1996. Vou dizer apenas alguns também, porque ele jogou várias vezes, no Flamengo, Botafogo, Corinthians, São Paulo e Atlético Nacional. Ele defendeu a seleção brasileira, em duas ocasiões. Para você ter ideia, a curiosidade dele, é que ele fez, sete gols, na partida em que em Brasil, fez 10 a 0 nos Estados Unidos. Essa informação eu não sabia, creio eu que você também não deve saber. Pelo Panamericano de São Paulo, até hoje, ele é o jogador com o maior número de gols, em uma única partida, na seleção brasileira, de futebol sub-23. Olha aí, que história. Olha, essas retrospectivas, são fantásticas. Para a gente ficar sabendo, dessas curiosidades. Ele faleceu em 18 de fevereiro de 1996, aos 53 anos de idade, no Rio de Janeiro. Vamos relembrar, do grande ator, Alberto Ruchel, lendário, também da nossa TV, e do cinema. Ele nasceu em Estrela, no estado do Rio Grande do Sul, em 21 de fevereiro de 1918, e faleceu no Rio de Janeiro, em 18 de janeiro de 1996. Foi diretor, produtor, roteirista, ator de cinema. Ele atuou em A Volta de Jerônimo, isso no cinema. Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, A Morte Comando Cagocangaço, O Cangaceiro, que foi o seu estouro realmente, Terra é Sempre Terra, e seu último trabalho no cinema, foi A Volta de Jerônimo, em 1961. Na TV, ele participou do Grande Teatro Tupi, e seu único trabalho foi em 1979, em O Todo Poderoso. Quando faleceu, Roberto Ruschel, estava com 77 anos de idade, vivia no retiro dos artistas, no Rio de Janeiro. Ele se recuperava de uma cirurgia no coração, quando teve uma hemorragia fatal, no Duodeno. Grande nome do nosso cinema. Vamos relembrar, do ator André Loureiro. Ele, nascido em Montes Claros, em 20 de novembro de 1955, e faleceu em São Paulo, em 19 de março de 1996. Ele, começou na TV, em 1976, em Cheque Mate, passou por cara a cara, os imigrantes, anjo maldito, e em 1985, foi seu último trabalho, em Jogo do Amor. Ele faleceu em 19 de março de 1996, com apenas 44 anos de idade. Seu vitimado por uma insuficiência renal, muito jovem. Vamos relembrar, de Antoninho Lopes, sambista. Ele, nascido em Bauru, no estado de São Paulo, em 20 de maio de 1928, e faleceu em São Paulo, em 13 de agosto de 1996. E também, além de sambista, foi compositor, jornalista e humorista. Ele foi dedicado, ao samba de Breck, com grandes parcerias, como o Zé Ketch, a Dona Irã Barbosa, foi integrante do grupo, Demônios da Garoa. Ele faleceu, no dia 13 de agosto de 1996, aos 68 anos de idade. Antônio Nassara, foi também, o compositor célebre, pelaquela marcha, Alalaô. Ah, que saudade. Ele, nascido no Rio de Janeiro, em 11 de novembro de 1910, e faleceu no Rio de Janeiro, em 11 de dezembro de 1996. Trabalhou em vários jornais, também, como o Globo, Carioca, Última Hora, e o Pasquim. Entre suas composições, eu falei aqui do Alalaô, tem Formosa também, Balzaquiana, Alegria de Pobre, entre tantas outras. Ele faleceu, no dia 11 de dezembro de 1996, aos 86 anos de idade, no Rio de Janeiro. Audrey Meadows, uma atriz americana, mais conhecida pelo seu papel, como Alice Grandin, na série de televisão, The Honeymooners, belíssima atriz, né? Faleceu, no dia 3 de fevereiro de 1996, aos 73 anos de idade, em Beverly Hills, Califórnia, Estados Unidos. Lil Ayres, ator, seu personagem mais conhecido, é o Dr. Kildare, e também o Paul Balmer. Ele foi casado, com as atrizes, Lola Lane, e Ginger Rogers, grandes atrizes. Ele, infelizmente, faleceu, aos 88 anos de idade, no dia 30 de dezembro de 1996, em coma. Martin Balsan, ator, de filmes como, Piscós, e 12 Homens, em uma sentença. Ele faleceu, no dia 13 de fevereiro de 1996, aos 76 anos de idade. Benedito Corse, ele que trabalhou com, lendário Mazzaropi, sido em São Sebastião da Grama, no estado de São Paulo, em 18 de fevereiro de 1924, e faleceu em São Paulo, em 11 de junho de 1996, com ator, e diretor, teatral brasileiro. Vamos destacar, aqui o Mazzaropi, no filme Candinho. Ele faleceu, no dia 11 de junho de 1996, aos 72 anos de idade. O jogador de futebol Berg, que faleceu muito jovem, aos 33 anos de idade. Nindenberg dos Santos Guerra, ele nascido em Manaus, no estado do Amazonas, em 16 de março de 1963, faleceu no Rio de Janeiro, em 11 de julho de 1996. Um jogador de futebol, que se destacou no Botafogo, mas ele começou, no Rio Negro, no Amazonas, depois da primeira passagem, do Botafogo, Curitiba, voltou para o Botafogo, Atlético Paradaense, americano, voltou mais uma vez, em 93, para o Botafogo, e encerrou a carreira, no América, de São Paulo, em 1996. Ele faleceu, após um infarto, enquanto jogava futebol, com amigos, no Rio de Janeiro. Olha aí, que história, né? O nome Berg, né? O nome do seu nome, é o nome de um dos principais ginásios poliesportivos da capital amazonense. Seu irmão Berg Guerra, cantor, adotou o apelido do jogador, e desde então realiza shows, na música brega, no norte do Brasil. Olha aí, que eu não sabia também. Muito bacana essa pesquisa. Jason Bernard, um ator de filmes como Um Espírito Baixou em Mim, e seu último trabalho foi Em Um Mentiroso, estrelado por Jim Kelly. Olha que interessante. Ele faleceu no dia 16 de outubro de 1996, aos 58 anos de idade, em Burbank, Califórnia. Peryl Wade, também foi uma atriz. Seu destaque foi no filme Triângulo Feminino. Teve uma grande filmografia. Ela faleceu no dia 13 de outubro de 1996, aos 77 anos de idade. Bibi Bash, atriz também, de filmes como Encontro com o Anjo, e Casos de Família. Faleceu jovem ainda, aos 54 anos de idade, no dia 7 de setembro de 1996, nos Estados Unidos. Witt Bissell, um ator bastante conhecido. Ele participou de vários filmes do Antigo Zorro, As Aventuras de Zorro, Cavaleiro Solitário, Zorro, Os Intocáveis também, Maverick, Bonanza, Daniel Boone, Viaja ao Fundo do Mar, Kojak, A Mulher Bionica, Tune do Tempo, Dini é um Gênio. Então, são grandes participações dele, tanto na TV como no cinema. Ele faleceu no dia 5 de março de 1996, aos 86 anos de idade, em Los Angeles, Califórnia. Frida Bukhara, ela era uma cantora marroquina, de muita fama na França. Ela gravou a música Manhã de Carnaval, em francês. Para você ter ideia, tem uma ligação no Brasil. Ela teve a sua passagem, no Festival Internacional da Canção, realizado em 1969, no Maracanazinho, no Rio de Janeiro. Ela recebeu o prêmio das mãos do grande sucesso daquela época, o nosso querido e eterno Wilson Simonal. Olha que história, não conhecia. Em 1996, a imprensa voltava a manter as atenções centradas em Frida Bukhara, devido frágil estado de saúde, acometida por uma pneumonia. Ela faleceu no dia 1º de agosto, em 1996, em Paris, aos 55 anos de idade. Que história, hein? É muito bom a gente conhecer essas histórias. Vamos relembrar agora do jogador paraguaio, que jogou no Flamengo, Modesto Bria. Ele que nasceu em Encarnacion, no Paraguai, em 8 de março de 1922, e faleceu no Rio de Janeiro, em 30 de agosto de 1996. Ele foi levado ao Flamengo, por Ari Barroso. Ele jogou no Nacional, no Uruguai, e no Flamengo, onde jogou 369 partidas, totalizando 8 gols. Ele faleceu no dia 30 de agosto, em 1996, aos 74 anos de idade, no Rio de Janeiro. Era conhecido como Caxito. Celso Guimarães, ocultor de rádio, e também ator. Ele nascido em Jundiaí, em 23 de novembro de 1907, e faleceu no dia 22 de dezembro de 1996. Ele atuou em filmes como Asas do Brasil, Argila, e Luz dos Meus Olhos. Ele faleceu aos 89 anos de idade. Virginia Sherrill, atriz. O seu papel mais marcante, foi no filme de Chaplin, City Lights, onde ela fazia, a vendedora de flores. Ela faleceu, vitimada pelo MAVC, em 14 de novembro de 1996, em Santa Bárbara, Califórnia. Danilo Alvin, jogador de futebol também, do meu Vasco da Gama. Ele, nascido em 3 de dezembro de 1920, e faleceu, em 16 de maio, de 1996. Ele era chamado carinhosamente de príncipe, pelo seu estilo refinado de jogo. Mas antes de chegar ao Vasco, ele passou pelo América, canto do Rio, e também jogou pelo Botafogo. Defendeu a seleção brasileira, 1945 a 1953. Faleceu no Rio de Janeiro, no dia 16 de maio de 1996, aos 75 anos de idade. Joanne Drew, também atriz. Ela trabalhou com Joe Way, no Rio Vermelho, Caravana dos Bravos, entre outros. Ficou bastante conhecida em filmes de faroeste. Ela faleceu, no dia 10 de setembro de 1996, aos 73 anos de idade, em Los Angeles, Califórnia. Ela foi casada também com Dick Hames, grande ator também. Outro grande ator dos filmes de faroeste, que foi John Erland, grande nome do cinema. Jit Siqueira, atriz e jornalista, que faleceu muito jovem, aos 39 anos de idade. Ela nasceu em Santo André, um ABC paulista, em 20 de setembro de 1956, e faleceu em São Paulo, em 2 de julho de 1996. Na TV, ela participou de Caracaro, Todo Poderoso, Avenida Paulista, O Tempo e o Vento. E seu último trabalho foi Rosa dos Rumos, em 1990. Ela faleceu em 96, depois de lutar contra o câncer por mais de um ano. Ela tinha apenas 39 anos de idade. Ernesto Geisel, ex-presidente do Brasil. Como eu sempre digo, eu não sou muito fã de fazer homenagens a políticos, mas não poderia deixar de falar, registrar, falecimento de um presidente da república. Ernesto Geisel, ele nascido em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, em 3 de agosto de 1907, faleceu no Rio de Janeiro, em 12 de setembro de 1996. Ele foi o 29º presidente do Brasil, e faleceu aos 89 anos de idade. Ele faleceu de câncer generalizado. Ele foi sepultado originalmente no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, mas no ano de 2003, seus restos mortais, e também de Lucy Geisel, foram transladados para o cemitério evangélico de Porto Alegre. Henrique Álvarez Félix, ele foi um ator mexicano, e ficou bastante conhecido pela sua participação, principalmente aqui no Brasil, em Marisol. Mas tem uma grande filmografia no México. Ele faleceu no dia 24 de maio de 1996, aos 62 anos de idade, estimado por um ataque cardíaco. Ryn Garson, grande atriz. Ela foi vencedora do Oscar de melhor atriz em 1942, por sua atuação em Miss Maniver, ou aqui no Brasil, Rosa da Esperança. Ela faleceu no dia 6 de abril de 1996, aos 91 anos de idade. Ronei de Bertuzzi, um dos grandes nomes da música gaúcha. Ele é nascido em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, em 20 de fevereiro de 1923, e faleceu em Caxias do Sul, em 4 de janeiro de 1996. Compositor, cantor, acordeonista, junto com seu irmão, Adela Bertuzzi, formou a dupla Irmãos Bertuzzi, de grande importância para a música gaúcha. Ele faleceu no dia 4 de janeiro de 1996, aos 72 anos de idade. Inocêncio, ele foi um jogador de futebol que atuava como goleiro. Nascido em Santa Bárbara do Oeste, em 4 de dezembro de 1929, e faleceu em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, em 17 de novembro de 1996. Ele atuou pelo 15 Guijaú, Noroeste, Palmeiras, Talbaté e o Flamengo. Faleceu aos 66 anos de idade. Jean Garrett, grande ator, ele nasceu em Açores, em Portugal, em 16 de abril de 1946, e faleceu em São Paulo, em 21 de abril de 1996. Entre alguns dos seus filmes, ele atuou muito com o José do Caixão. Fez a trilogia do terror, O Estranho Mundo de José do Caixão, Beijo da Mulher-Aranha, foi diretor e também roteirista. Jean Garrett, terminou sua vida longe do cinema. Administrador e diretor artístico do Teatro Bibi Ferreira, em São Paulo. Faleceu de infarto, antes de completar 50 anos de idade, e foi se apontado no cemitério da Vila Alpina, em São Paulo. Jean Muir, belíssima atriz. Ela entrou para a lista negra de Hollywood. Chegou a ser cotada para o filme E o Vento Levou, mas acabou sendo seu papel pela Olivia Aveland. Era para ser o papel de Melanie, belíssima atriz. Ela faleceu no dia 23 de julho de 1996, aos 85 anos de idade. Vamos lembrar de mais um jogador de futebol, que foi o Dondinho, João Ramos do Nascimento. Nascido em Campos Gerais, Estado de Minas, em 2 de outubro de 1917, e faleceu em Santos, em 16 de novembro de 1996. Ele ficou conhecido como maleável, devido a sua facilidade para subir o cabeceio. Ele jogou pelo Uiacan, de Minas Gerais, o Atlético Mineiro também, o Vasco, de São Lourenço, e terminou no Bauru. Esse jogador, até pela fisionomia, pela foto dele, se parece demais, não é? Ele era pai do nosso rei Pelé, Edson Arantes, do Nascimento, faleceu ano passado, eu sou rei do futebol. Olha aí que histórias. Essa retrospectiva é maravilhosa, sem dúvida nenhuma. José Lázaro Robles, outro craque do meu Vasco da Gama, conhecido como Pinga, e nascido em São Paulo, em 11 de fevereiro de 1924, faleceu em Campinas, em 8 de maio de 1996. E marcou mais de 430 gols, na sua carreira de quase 20 anos. Ele jogou no Portuguesa, Vasco da Gama, onde só no Vasco ele fez 256 gols, e terminou sua carreira no Juventus, em São Paulo. Fou pela seleção brasileira, de 1950 a 1954. E ele, até hoje, é o maior artilheiro da história, da Portuguesa de Desportos, com 234 gols. Olha que história interessante. Ele faleceu no dia 8 de maio de 1996, aos 72 anos de idade. José Provetti, conhecido como Gato, guitarrista do The Jet Blacks, grandes nomes aí, da jovem guarda, e também participou da banda de Roberto Carlos, a RC7. Ele é nascido em Valparaíso, no dia 7 de janeiro de 1941, e faleceu em 31 de janeiro de 1996, aos 55 anos de idade, no Rio de Janeiro. Vitimado por sequelas, de um derrame cerebral. Nosso gato, grande nome, da nossa música. Ele foi eleito, pela revista Rolling Stones, Brasil, dos 70 mestres brasileiros, da guitarra, e do violão. Grande nome. José dos Santos Lopes, o Zeca Lopes, foi também, mais um grande atacante. Ele é nascido em Batatais, no estado de São Paulo, em 1º de novembro de 1910, e faleceu na sua terra natal, em 28 de agosto de 1996, atuou como atacante, atuou pelo Corinthians, onde fez 133 jogos, e 35 gols, e também atuou pela seleção brasileira, na Copa do Mundo de 1938. Ele faleceu aos 85 anos de idade. Júrandir de Freitas, mais um jogador de futebol, ele é nascido em Marília, no estado de São Paulo, em 12 de novembro de 1940, e faleceu em São Paulo, em 6 de março de 1996. Ele atuava como zagueiro, jogou pelo Corinthians de Marília, São Bento de Marília, São Paulo, Marília e Operário do Mato Grosso. Atuou na seleção, em 1962. Faleceu no dia 6 de março de 1996, aos 55 anos de idade. Agora chegou a vez, de relembrarmos, de Yaki Kadhaf, com um rapper americano, fundador e membro, do grupo The Rap Outlast, em 10 de novembro de 1996, dois meses após o falecimento de Chupac, Kadhaf foi encontrado sem vida, na escadaria do seu apartamento, em Orange, Nova Jéssica. Ele tinha apenas 19 anos de idade. O dançarino Jim Kerr, outro lendário do nosso cinema, aquele filme Cantando na Chuva, é um filme fantástico. Ele faleceu no dia 2 de fevereiro de 1996, aos 83 anos de idade, em Beverly Hills, na Califórnia. A saúde de Kelly, deteriorou de forma constante, no final da década de 80. Em julho de 1994, ele sofreu um AVC, e ficou hospitalizado, no hospital Ronald Reagan Medical Center, por 7 semanas. No início de 95, ele teve outro derrame, em Beverly Hills, que o deixou gravemente impactado. Gene Kelly faleceu em sua casa, em Beverly Hills, aos 83 anos de idade. Grande nome do cinema. Lesh LaRue, grande nome dos filmes de faroeste. Ele sempre usava o chicote em seus confrontos. Ele faleceu no dia 21 de maio de 1996, aos 78 anos de idade, em Burbank, Califórnia. Laureano, grande violeiro, Raul de Votorantim, nasceu em 1º de maio de 1909, e faleceu em São Carlos, no interior de São Paulo, em 16 de janeiro de 1996. Ele foi poeta também. Ele faleceu aos 86 anos de idade. Mark Lennard, ator também de filmes, como Jornada nas Estrelas, Star Trek, Planeta dos Macacos, entre tantos outros. Ele faleceu no dia 22 de novembro de 1996, aos 72 anos de idade, em Nova York, nos Estados Unidos. Lo Wei, ele foi o responsável por lançar Bruce Lee e Jack Chan. Após a morte de Bruce Lee, ele deu a chance a Jack Chan, para protagonizar um filme. Olha que história. Ele faleceu no dia 20 de janeiro de 1996, de ataque cardíaco, em Hong Kong, na China, com 77 anos de idade. Fernando Lobo, grande compositor, ele que era pernambucano, mas nascido em Recife, em 26 de julho de 1915, e faleceu no Rio de Janeiro, em 22 de dezembro de 1996. Além de compositor, ele foi jornalista e radialista. Ele fez várias composições, que grandes nomes gravaram, como Bom É Querer Bem, gravado por Dolores Duran, Chofer de Praça, gravado por Luiz Gonzaga, Chuva de Verão, por Francisco Alves, desde ontem, por Aracid Almeida, e também gravou vários outros sucessos dele. Linda Batista também gravou. Ah, Elisete Cardoso, Dalva de Oliveira, um grande compositor. Ele faleceu no dia 22 de dezembro de 1996, aos 81 anos. Lucine Brame, foi atriz, dançarina americana. Ela faleceu no dia 16 de abril de 1996, aos 79 anos, da advitimada, tendo infarto. Luiz Antônio, compositor também, de grandes sucessos. Ele gravou grandes clássicos, Lata d'água na cabeça, Lá vai Maria, Sassaricando, Pé de Trinta, Poema do Adeus, que ficou sucesso na voz de Miltinho, Barracão de Zinco, Eu Bebo Sim, grandes sucessos. Ele é nascido em 16 de abril de 1921, no Rio de Janeiro, e faleceu no Rio de Janeiro, aos 75 anos de idade, no dia 1º de dezembro de 1996. Suas músicas foram gravadas, por grandes nomes, como Dick Farney, Marlene, Elisete Cardoso, Dóris Monteiro, que nos deixou agora recentemente, Calmin Peixoto, Maísa, Miltinho, Elza Soares, Linda Batista. Infelizmente, hoje, poucos lembram, né? Eu quero mandar um abraço aqui, para o Dr. Zayn, que fez essa matéria maravilhosa, falando desse grande compositor, infelizmente esquecido. Gui Mattson, é de filmes como Will Bill Hickok, e ele ficou consagrado, pelo personagem Will Bill Hickok, interpretou, por vários anos na série, um personagem do faroeste real, né? Ele faleceu em 73 anos de idade, no dia 6 de fevereiro de 1996, em Palm Springs, na Califórnia. Ele faleceu de enfisema pulmonar. Maria de Xangô, olha, infelizmente não encontramos nenhuma foto, mas eu quero deixar registrado aqui, porque, para mim, a pessoa mais velha que já teve no Brasil. Segundo, Wikipédia, ela é nascida em Salvador, no dia 8 de dezembro de 1878, e faleceu em 8 de março de 1996, totalizando 117 anos e 91 dias. Ela era Lucano Blair, quieto, história fascinante, infelizmente sem foto. Mário Maranhão, foi um grande compositor também, ele nasceu em São Luís, na capital do Estado do Maranhão, 18 de junho de 1950, e faleceu em São Paulo, em 13 de abril de 1996, com apenas 45 anos de idade. Ele, olha, para você ter ideia dos sucessos, Caçador de Corações, gravado por Jean Giovanni, Cama de Capim, um grande clássico de Zezé de Camargo e Luciano, Voa Liberdade, o saudoso Gessé, que fez um grande sucesso realmente. Ele faleceu, infelizmente, vitimado por um acidente de automóvel, durante as gravações da novela O Rei do Gado. História, eu não conhecia. Vamos agora falar de Marcelo Mastroiani, um grande ator, que ficou na minha cabeça sempre, porque ele trabalhou no Brasil. Ele era um ator, não é, italiano, mas ele fez aquela belíssima participação, em Gabriela Cravo e Canela, onde ele fez Narcibe, no ano de 1983. Ele tem uma centena de filmes, na sua filmografia. Em 1996, ele descobriu um câncer no pâncreas, mas mesmo assim, continuou trabalhando, a qual seria seu último filme, Viagem ao Princípio do Mundo. E nos intervalos desse filme, ele gravou um longa, sobre sua própria vida. O ator faleceu aos 72 anos de idade, em seu apartamento em Paris. Katarine Deneuve, estava a seu lado, junto com sua filha Chiara. Ele tinha feito mais de 140 filmes, em 49 anos de carreira. Um fenômeno do cinema mundial, não só italiano. E o filme Gabriela é fantástico. Mestre Galdino, foi grande cantador de viola. Nascido em 1929, em São Caetano, e faleceu em 1996, em Alto do Moura, Caruaru, Pernambuco. Ele foi ceramista, artesão, cantador de viola, poeta de cordel. Nhototiku, essa história também eu não conhecia. Vamos conhecer juntos. Ele nasceu em Descalvado, no estado de São Paulo, em 11 de maio de 1913. E faleceu em São Paulo, em 4 de abril de 1996. Ele foi radialista e humorista brasileiro. Ele atuou ao lado, de nomes como Silvino Neto, que é o pai do Paulo Silvino, que nós já contamos essa história aqui. Tornou-se um dos ícones do humor radiofônico do Brasil. Ele foi o fundador desse formato Escolinha. O Chico Anísio depois adotou, e tiveram várias sequências. Ele estreou com a Escolinha da Dona Linda, criada em 1935 por Nhototico, que se formou realmente para vários programas desse estilo. Era um gênio, né? Ele faleceu no dia 4 de abril de 1996, aos 93 anos de idade. Neninha Xochoba, Sebastiana Teixeira de Almeida, nasceu no Rio de Janeiro, em 15 de dezembro de 1922, e faleceu em 14 de fevereiro de 1996. Com a personalidade do Carnaval Carioca, e a segunda porta-bandeira da Estação Primeira de Mangueira. Ela faleceu no dia 14 de fevereiro de 1996, aos 73 anos de idade, e causas não reveladas. Nitanei, atriz, nascida em Paris, na França, em 8 de novembro de 1908, e faleceu no Rio de Janeiro, em 1996. Ela participou de vidas solitárias, sangue mineiro, entre outros. Ela faleceu aos 88 anos de idade, no Rio de Janeiro. Nora Fontes, além do saudoso também ator, Regis Cardoso. Ela é nascida em Porto Alegre, em 17 de agosto de 1910, e faleceu em Porto Alegre, em 9 de outubro de 1996, aos 86 anos de idade. Ela começou em Um Homem Sem Passado, de 1954. Passou por grandes clássicos, TV teatro, TV de comédia, TV de vanguarda, mas, no final de sua vida, Próxima Atração, Rosa dos Ventos, O Barba Azul. E seu último trabalho foi em 1979, em Os Gigantes. Aí se afastou, realmente, da vida artística. Falecendo no dia 9 de outubro de 1996. Odair Titica, jogador de futebol, essa história é triste, hein? Nascido em Santos, em 7 de dezembro de 1925, faleceu em Santos, em 7 de maio de 1996. Ele atuou como atacante, grande nome do Santos, onde marcou 134 gols. Jogou também pelo Palmeiras, Ferroviária e Jawaquara. Olha, pra você ter ideia, ele se tornou o artilheiro máximo do Santos, entre 1948 e 1951, ficando 100 gols, somente nesse período. Que triste história. Depois de ele encerrar a carreira, Odair trabalhou como estivador no Porto de Santos. Faleceu esquecido e pobre. No dia 7 de maio de 1996, aos 70 anos de idade. Uma triste história para um grande ídolo do futebol. Oswaldo Barros, o veloso, foi um grande goleiro. Nascido em Corumbá, em Mato Grosso do Sul, em 25 de setembro de 1908. Faleceu no Rio de Janeiro, em 8 de agosto de 1996. Ele jogou pelo Clube Baiano de Tênis, e pelo Fluminense. Atuou na seleção brasileira nos anos 1930 a 1931. Pra você ver como é o amor. Uma linda história essa aqui. Ele largou o futebol em 1935, no auge da sua carreira, para casar-se com Vera Maria Teical Veloso. Ele teve dois filhos, Edgar Luiz Teical Veloso e Oswaldo Luiz Teical Veloso. Depois de largar o futebol, tornou-se corretor de seguros para uma empresa, onde chegou a se aposentar. Ele permaneceu casado por 59 anos, até a data do seu falecimento. Que história linda de amor. Sua esposa veio a falecer em Petrópolis, a região metropolitana do Rio, em 2009, aos 93 anos de idade. Linda história de amor, que vale a pena você compartilhar. Oswaldo Rola, foi outro jogador de futebol. Ele, nascido em Porto Alegre, em 9 de setembro de 1909, e faleceu em Porto Alegre, em 27 de outubro de 1996. Além de jogador, treinador, ele foi árbitro de futebol e comentarista esportivo brasileiro. Foi um grande ídolo do Grêmio. Mas também jogou pela Esperança, Cruzeiro, Brasil, a seleção brasileira é do ano de 1960, Cruzeiro, Pelotas e encerrou no Grêmio, em 1976. Ele faleceu no dia 27 de outubro, aos 87 anos de idade. Luana Patten, foi uma atriz principalmente de filmes de faroeste, A Desforra de um Estranho e A Audácia de um Rebelde. Ela faleceu de insuficiência respiratória em sua casa em Long Beach, Califórnia, aos 57 anos de idade, no dia 1º de maio de 1996. Vamos relembrar do jogador galego, Paulo Souza Lobo. Nasceu em Piratini, no Rio Grande do Sul, em 23 de fevereiro de 1926, e faleceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 9 de outubro de 1996. Ele foi treinador e também jogador de futebol, que atuava como meio campo. Jogou no Brasil de Pelotas, Cruzeiro, e encerrou em Brasil de Pelotas. Depois, foi treinador de vários times, como Brasil de Pelotas, Pelotas, Farroupilha, São Paulo, entre outros. Ele faleceu aos 70 anos de idade. Pedrinho Rodrigues, cantor e compositor, ele foi um grande nome da nossa música. Fez parte do grupo musical do tecladista Ed Lincoln, na Turma da Pilantragem. Ele é nascido em Aracaju, no estado de Sergipe, em 1934, e 20 de junho de 1996, aos 62 anos de idade. Vamos relembrar do jogador José Poi. Ele é nascido em Rosário, na Argentina, em 11 de abril de 1926, mas faleceu em São Paulo, em 8 de fevereiro de 1996. Ele atuava como goleiro. Ele jogou, o seu grande destaque realmente foi no Brasil. Começou no Rosário Central, participou do Benfield, Rosário, e jogou no São Paulo de 1948 a 1962. E treinou vários times brasileiros, entre eles São Paulo, Botafogo de São Paulo, Portuguesa, Quinze Guijaú, entre outros. Inclusive, ele já doente, ele dirigiu a equipe em cadeira de rodas, o Quinze Guijaú. Ele faleceu devido a um câncer de próstata, aos 69 anos de idade. Quarentinha, outro grande jogador de futebol, que atuou como centroavante. Até hoje, ele é o maior artilheiro da história do Botafogo, com 313 gols, em 442 jogos. Ele tem a segunda melhor média de gols, da história da seleção brasileira. Um gol por jogo, 17 jogos, 17 gols. Olha que fantástico. Quarentinha nasceu em Belém, na capital do estado do Pará, em 15 de setembro de 1933. E faleceu no Rio de Janeiro, em 11 de fevereiro de 1996. Um grande nome. Ele se destacou, tanto no Brasil, como fora do Brasil. Jogou pelo Paysandu, Vitória, Botafogo, Bom Sucesso, União Magdalena, da Colômbia, Desportivo Cali, na Colômbia, Júnior Barranquilha, América de Cali, e encerrou a sua carreira no Almirante Barroso, em 1968. Ele tinha uma característica, muito importante. Ele era conhecido como, o artilheiro sem sorrisos. Ele tinha um potente chute, na perna esquerda, mas nunca fazia festa, para os seus gols. Ele simplesmente se virava, e seguia o jogo. Ele tinha um respeito muito grande. Dizia que não havia razão, para comemorações. Depois estava apenas cumprindo, a obrigação, a qual era pago. Era muito sério, muito correto, nosso querido, Quarentinha, uma das lendas do futebol. Vamos agora falar, de Roberto Belangeiro. Mais um jogador, conhecido como professor. Nasci em São Paulo, em 28 de junho de 1928, e faleceu em São Paulo, em 30 de outubro de 1996. Atuava como lateral, e meia defensivo. Extremamente habilidoso, é tido como um dos melhores volantes, da história do Corinthians. Ele também jogou, no New Old Boys, da Argentina. E defendeu também, a seleção brasileira. Ele foi titular da equipe, nas eliminatórias, na preparação, para a Copa de Suécia, de 1958. Entretanto, ficou de fora, da fase final, da Copa do Mundo, devido a uma contusão. Era um grande jogador. Ele faleceu, aos 68 anos de idade, no dia 30 de outubro, de 1996. Vamos falar agora, do Tupac Shakur, que foi um grande rapper, conhecido também como Tupac. Ele, um dos grandes rappers, faleceu muito jovem, no dia 13 de setembro, de 1996, aos 25 anos de idade, em Las Vegas. Infelizmente, ele foi assistir, uma luta de boxe, do Mike Tyson, e Bruce Sheldon, após deixar o evento, e ele se envolveu, em uma discussão, na portaria do ginásio. E infelizmente, tiraram sua vida, muito jovem, aos 25 anos de idade. Vamos lembrar, de Thaís de Andrade, também faleceu, muito jovem, 39 anos de idade. Foi uma atriz, ela participou. A sua grande estreia, foi em Locomotivas, um grande sucesso. Cinha Zinha Flor, Pai Herói, Feijão Maravilha, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Jogo do Amor, Beijo Gordo, Escolinha do Golias. E seu último trabalho, foi na Praça Nossa, entre 1987 a 1996. Faleceu precocemente, de um câncer linfático, aos 39 anos de idade. Tinha um motorista, um cantor e compositor, nascido em Salvador, na Bahia, em 26 de abril de 1927, e faleceu em Salvador, em 24 de setembro de 1996. Ele teve, parcerias notáveis, com o Jamelão, com a música em Samba Fica, Maria Nagô, com o Alga do Araqueto, Beira Rio, com o Chico Anizo, entre outras. Ele faleceu, infelizmente, no dia 24 de setembro de 1996, aos 69 anos de idade, folgado na praia de Piatã, em Salvador, na Bahia. Vamos relembrar agora, do palhaço Torresmo, Brasil José Carlos Queirolo. Era, seu nome de batismo, mas foi como Torresmo, ele ficou conhecido, nascido em Espírito Santo do Pinhal, em 4 de abril de 1918, e faleceu em São Paulo, em 19 de agosto de 1996. Um palhaço e ator brasileiro. Seu talento foi reconhecido, por um produtor da Tupi, Humberto Simões, e levou para o diretor, Cassiano Gabos Mendes. Sua estreia foi no Dia das Crianças, de 1950. Desde então, não saiu mais da TV, trabalhou em programas infantis, quase todas as emissoras da época. Ele faleceu, aos 78 anos de idade, em São Paulo, no dia 19 de agosto de 1996. Walter Foster, outro grande ator, de rádio, cinema, teatro e pioneiro da TV brasileira. Ele nasceu em Campinas, em 23 de março de 1917, faleceu em São Paulo, em 3 de setembro de 1996. Ele trabalhou, Sua Vida Me Pertence, em 1951, uma das primeiras novelas. Beto Rockefeller, O Profeta, Memória de um Gigolo, Helena, Sangue do Meu Sangue, seu último trabalho foi a última semana, em 1996. Ele faleceu, de um ataque cardíaco. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar de um dos maiores guitarristas, de todos os tempos, que foi John Guitar. Ele faleceu, realmente, uma das maiores lendas da nossa música. John Guitar faleceu, de um ataque cardíaco, em 17 de maio de 1996, desmaiando no palco, durante a turnê Yokohama, Japão. Seus estes mortais, foram levados para os Estados Unidos, e foi sepultado, no Forest Lawn Memorial Park, em Glandeio, na Califórnia. Ele tinha 61 anos, de tarde o nosso inesquecível John Guitar. E para você que assistiu, o vídeo de homenagem, ao ano de 1995, obrigado a você pelo carinho, a você que está sempre acompanhando, essa retrospectiva, que não é um vídeo fácil de fazer, mas graças a Deus, eu faço com o maior carinho, o maior respeito, aos nossos homenageados. Vamos aqui, mandar um abraço, para o meu amigo Alexandre Lopes, obrigado pelo carinho, o Elias Rodrigues, a Andrea Burgos, o Winchester, lá do Maranhão, obrigado, o Maxwell Marinho, de Martins, o Tito Knast, de Porto Alegre, o Luiz Antônio Dias, de Pinhalzinho, o Eli Ferreira, de Pozo Alegre, em Minas Gerais, Miranda Araújo, obrigado pelo carinho, de sempre, o Walter de Oliveira, de Araucária, Paraná, é um abraço, Carlos Borges, Alexandre, obrigado aí, pelas palavras de incentivo, o Célio Cruz, Jeanette Cinsato Vital, lá do Mato Grosso, obrigado, o Alisson Augusto, Maria Barros, sempre com a sua lista, Carlos Henrique, Luiz Calvo, lá de Itapuã, Salvador Bahia, o Aloysio Orrames, obrigado, Ana Maria Roque Bezerra, obrigado pelo carinho, o Antônio Silva, lá de Félixlândia, o Valmiro Pé Honório, Buda Show, lá de, ah, pediu aqui um alô pra sua mãe, a Dona Zezé, lá de Sabará, Minas Gerais, obrigado, sempre nos acompanhando, José Loura, Alexandre de Moraes, André Luiz Araújo, de Jundiaí, Kelly de Oliveira, Henrique Silva, Nailsna, Antônio de Matos, sempre com a gente, Maria Orlandelli, Vitor Mariano, lá de Recife, Jorge Tatsuta, sempre com a gente, Helenice Ferreira, a minha amiga Cláudia, de São Paulo, do canal CR, um beijo, Meire Lazier, também, sempre nos acompanhando, sempre uma querida, Geraldo Roque, de Aparecida São Paulo, Bruno Madeira, meu amigo, Adson Carlos, de Betim, Minas Gerais, Felipe Barros, Robson, de Vista Alegre, Minas Gerais, e José Maria de Oliveira, de Capanema Pará, obrigado pelo carinho, de vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostou desse like, compartilhe com os amigos, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, um abraço, e até o próximo vídeo, de retrospectiva do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens, até lá. E até o próximo vídeo,